60 e 70 de fps eu vou no meu carro viu abusado acho que é melhor cara beleza beleza bebê manda um beijo para mim não deixa eu ir no seu t20 é que começa a travar aqui cara quando os caras andam no meu t20 sabia porque eu nem sei que carro nem sei qual carro peguei ela peguei o curma a bruna pediu para mim escolher outro carro mais bonito mas não deu que eu tinha pego esse depois eu vou botar um carro para você em bruna onde eu tomei um carro para eric para ele hoje eu vou tornar um x-treme lá o curma vou deixar de um esquema que ele deixou pediu tem esse louco aqui na rua opão acho que é pobre cara se roubou o carro do cara tio eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar não sou ladrão não tem velho trabalho mais não é o seguinte eu vou ficar legal fica muito estranho nossa que aconteceu comigo cara nossa quase estourou ainda eu estou nem primeira pessoa foi apertar o B apertei o F e saiu rolando cara eu fiquei tonta aqui vambola galera vem com nós vamos fazer a fuga da prisão vamos fazer bonito hoje né aproveitar que o kid bengala não tá na live né ele fica ameaçando os outros a gente tá morrendo de medo velho é se não dá certo eu vou pegar os dois aí hoje tá louco velho eu tenho que conseguir pegar essa porra vai falar então tudo bem aí cara vamos ver hoje cara hoje eu tô bem alimentado tô levando bastante lanchinho bastante pão eu comprei várias comidas ainda comprei três coisas super pesado negócio tá top que eu tô rodando a 48 fps tio aí de paraquedas morre é aí não abre o paraquedas como é que cara se paraquedas que é de abrir o negócio cara puta que pariu a última missão cara como é que esse cara vai falar mano eu não sei pensei que os anti-drogues estavam nos mantendo cheio anti-drogues estavam mantendo cheio mas só que não tio esse avião né ele fica chamando meu carinha de drogado é e ele vê o motorista se zoe tudo roxo também o outro nó é desgraçado ele fala assim ué tem um drogado dirigindo ele atira filho se eu deixar ele a mirar ele vai tirar um dos outros tá com uma dose cara tá louca é o que que manê deixa ver eu vou fazer a minha frente a mão traduz o nome desse cara que hot shot o voz que a raça existe uma lei tradução não pode trazer o nome não desculpa não traduzir pronuncia então É verdade, é verdade, eu falei errado, pronuncia, cala a boca, morto, morto, vambora, nossa, esse cara não tá morto fi, vai, morre viado, tá morto, vambora, tem dois embaixo e dois na frente, cara, beleza, que lado aqui que é o melhor, vou pegar o cara aqui de cima, peguei um, eita pelo, o que tava descendo, tô pegando o que tá descendo ali da escada, tô pegando o que tá ali embaixo, beleza, tô pegando, ó, tem um atilhando em nós aí, Cheguei alguém, beleza, tamo junto, tá morto, pronto, abusado, falta mais algum? Falta aqui, ah, já vi, já vi, mó celular da puta, Pega a pau, lazarento, morto, tem mais um aqui no cantinho. Tem. Tô vendo ele não. Eu vou subir aqui pegar a munição desse cara aqui. Vai descer já ou não? Olha lá, já vi. Vou pegar só esse último, mas não já desce. Não, cara. É o cara voltou. Tomou na fuça, tio. Vamos descer. Só pegar as munições, né? Já vem. Vamos lá, galera. A fuga da pisão tá muito foda. Hoje tá mais fácil do que ontem, né, cara? É. Não! Eu tava pegando as munições ainda, o bug que fez sozinho. Eu colaboro e vou pegar um chute para o seu prazer. Só dê-me. Nice. Tem alguns escravo que eu espero que nós corremos. Temos juntos. Salve, Cristian Silva. Tamo junto. E aí, eu vou pegar um chute. Skipper move up! Clear and move! Clear and move! We need him out in one piece! Cara, o cara metendo bala em mim ali. Ai, porra! Dá cover, carai! Calma aí, pão, tá bom? Mais uma merda. Tá foque, mano! Quase eu morri, tio! Eu nem consigo. Se eu não ficar tão machucado, eu mostro a minha vida. Vou ver se não sai. Desgraçado, viado. Olha o pão passando ali. Você que passou aqui, pão? Onde? Cima do... da... De avião? É. Não. Acho que foi, tio. Cara... E a Davi disse... Oi. E aí, Kevin BR, beleza, parça? Tamo junto! Calvi, Kelvin. Eita, desviei. Mano, cadê o... Vou tomar um lanchinho aqui. Cadê o cara? O cara ainda não tá com o helicóptero. O que que o cara tá fazendo lá? Vou ruxar aqui, cara, que eu não tô com visão desse cara. Você tá? Não. É, ele tá, porque ele me deu um tiro, o raparigo... Ai! Acho que é aquele que tá em cima. Ah, tá lá em cima, lá. Peguei o arrombado. Boa. Fé da puta, morre, viado. Ai! Eu tô mal. O carinha andou pro lado sozinho. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Tomar um lanchinho. Galera, já manda aquele salve maroto aí pra vocês. Que bagulho tá tenso aqui, hein. Vamos que vamos, hein, abusado. Vamos fazer essa porra agora, velho. Bonito, hein. Vamos fazer o que eu quiser. Fechou, velho. É nóis. Vamos que vamos. Deixa eu pegar esse cara aqui, hein. Boa, viado. Tá vivo. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Agora morreu. WTF, mano? Como assim? Nossa, tirando errado, velho. Errando vários tiros ali. Deixa os cara aparecer. Ai, caramba. Quase morrendo. Tomei três tiros agora. Ei, caralho. Corre aqui, corre aqui. Corre aqui também, pô. Corre pra cá. Corre pra cá. Tem um que tá quase chegando aqui. Olha ali, ó. Pegueu, tá vindo. Caiu, mas não morreu. Estoura logo esse badeiro aqui, mano. Vai se foder aqui. Ô. Oi. VV. Tem carinha com foto de protesto. Tá bom? Pra ser meu nome? Sim. Tá bom. Mano, aqueles dois ali do canto não morrem, velho. É, ele morreu. Nossa, cara. Tô fudendo mais a parede aqui do que os caras ali, tio. Dá uma avançada aqui, mano. Boa. Você avançou, ele apareceu. Ele tomou HS. Boa. Matei um aqui também. Olha, tá lá no fundão, só. Dá pra avançar um pouco aqui, essa casinha? Já tá quase aí, por favor. Com certeza, tio. Vou avançar mais um pouco aqui e vou comer o lanchinho, cara. Comer um pão aqui que o negócio tá foda. Um X-Hag. X-Hag é bom, velho. Morre, seu raparigo. Tome. Eu vou comer aqui. Seu otário. Cadê os caras? Ai, sai, sai, sai. Tô perdendo tão errado. Quase que eu caí. Morre, viado. Mais um ali. Ai. Você é da puta, mano. Peguei um ali. Vamos avançar ali. Quer a vida ali ou eu posso pegar? Não, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Tô de boa. Por favor, eu preciso de ajuda. Tô full, cara. Se tiver... Ai. É, eu também tô quase full. Um tequinho só. Vamos lanche. E aí, filho. O que que tá lá no chante? Aí, peguei. Tá vindo mais, tá vindo mais. Se puder cuidar os que estão em cima ou cuidar os que estão chegando por baixo. Beleza. Já que eles estão descendo. Acertei um ali na escada. Salve aí pra Luiz, beleza, Luiz? Tamo junto, garoto. Se eu passar um salve aí, velho. Que tá foda aqui, hein? Que tá foda o PVP. Tá sinistro, mano. O PVP não, né? Nossa, o cara levantou ali, mano. Como assim, tio? Mas pra passar isso daqui com RPG, deve ser fácil, hein? Esse canto aí dos caras que tá... Que tá... Que tá em vários ali, ó. Então, cara. Tô... Você joga um RPG ali, fi? Ó, o cara levantou de novo, cara. Mói, viado. Peguei um lá no fundo. Eu tô vendo. Tem mais um. Aí. Morreu, acho que morreu. Ah, agora fodeu. Pega um arrombado lá, vambora. Tem mais? Será ou não? Acho que não, né? Vambora, vambora, vambora. Tem... Tem mais um. Não tem mais nenhum, não, tio. Aqui já era. Vou pegar o careca aqui. Pão. É agora, hein, tio. Já come aí pra ficar com a vida full. Comeu um X-Egg, hein? Agora eu sou o Caspão. Agora sou o cara com uma foto de protesto. Errei. Tomar uma coquinha. Tô pronto, hein? Tô quase full, calma aí. Colocar o colete já. Aí, bora. Tô correndo já pra entrar no bobo. Vambora, hein, galera. Aqui na fuga da prisão. Vem comigo. Opa, indo pro lado errado, cara. Eu vou por aqui mesmo. Cadê o careca? Já entrou? Já entrou. Pau no gato, tio. Cuidado pra não morrer aí atrás. A área misturada com o nosso pneu, cê. Uaaaa, não é possível, cara. Não, não sou não. Os caras são uns abusados da puta. Vão morrer tudo, cês viado. Ah, ninguém morreu não, pá. Cuidado que você não morre aí, bebê. Como que eu fecho a porta, velho? Não é melhor? Ai, caramba. Onde é o pão? Baixei aqui na placa. Arruparou um pouco. Tô muito, pão. Ah, eu só tinha a planta, cara. Tô com medo, cara. Mas sabe que tipo, a gente pode... E aí, Joãozinho aqui, beleza? Oxe, o carro tava explodido, aquele carro ali. Cara, velho do céu. Tamo chegando, pão. Já já chegou. BV, para o carro. Na esquerda, sai e já vim pra direita. É, daqui a pouquinho. Nossa, consegui derrubar o helicóptero. Quem tá no helicóptero? E aí, o botão é foda, velho. Esse moleque é demais, velho. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Vai, 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 vai. Nossa. Mano, o cara fecha a porta ainda, tio. Como assim? Nossa, quase morri. Uuuu, filho da puta. Vai, 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 vai. Vamo lá. Caralho! Vamo lá, vamo lá pra garante que minha vida tá vergonha. Ai, vandei falta pra essa porra hoje, caralho. Ai não! Ô, Guto! Fala aí pro Guto, Mãe aqui. Ô, fala aí pro Guto. Calma aí. Ai, caralho. Boa, pão. Boa, pão. Parabéns, cara. Eu tô quase tremendo. Vai acabar a bateria, eu não te pego não, o conector lá. Vamos que vamos, cara. Se tiver perto de pular, eu já vou ativar outro colete, pra ter certeza que o meu carinho não vai pular. Ó, o Guto tá vindo na cola dos caras, velho. Não tá fácil, ele tá tentando pegar os caras aí. Boa, moleque. Nossa, ele acertou os dois numa bomba só, velho. Não, eles merecem parabéns, velho. É, agora é só perder a polícia. Por favor, salve os lados. Por favor, bebê. Por favor, eu. Não vamos rápido. Não, não vou nem comemorar ainda. Vou ficar quietinho aqui. Bebê, manda um salve pro Victor. Ele tá vendo comigo. Salve, Victor. Beleza? Ai, ai, ai. Não, não. Não. Não, não. Ele pulou sozinho. Só tem que abrir o paraquedas depois. Botão, qual é o botão que abre mesmo? Direito, né? É o botão de atirar. Botão de atirar, bebê. A esquerda, pão, pra esquerda. Ó o cara vindo aí. Pô, e aquele checkpoint ali, pra que que é? É, é o lugar que nós pula. É, agora nós vai pular. Posso pular? Calma aí, ele vai pular sozinho. Qual que abre o paraquedas mesmo, porra? Atirar, atirar, atirar. Ah, botão de atirar, botão de atirar, botão de atirar. Não aperta o meu. Posso apertar? Eu já abri o meu, já aqui em cima, tá né? Eu vou abrir o meu também, cara. Nós temos que ir no pontinho amarelo lá, né? É, lá na praia, lá. Calma, mas não caia aí na pedra. Tento, vamos cair nessa montanha. Vamos tentar cair nessa montanha. Cara, muito tensa agora, hein, fi. O bagulho tá foda, tem que cair lá, hein. Esse ponto amarelo. Não, não, não. Não vai... Pô, mas não chega logo esse ponto amarelo, tio? Vamos tentar cair na água. Sei lá, eu sei que eu tô dando umas voltas loucas aqui, pro meu carinho não cair com força. Vamos tentar, vamos cair na água? Vamos, vamos. Acho que é mais seguro. Vamos beber. Eu acho que eu passei já, fi. Eu vou cair no pontinho, fi, certinho. Eu também. Olha isso, olha isso. Vou cair certinho. É, que nem ontem é um bugado. Meu carinha fez igual ontem, só que agora ele não perdeu vida. É o pau caindo dentro da água, mano. Aí, agora é só vazar. Eu vou cair no meio das árvores ali, tio. Eu sou foda. O cara que fez isso. Não pula aqui também, tá, BV? Não pula quando eu vou entrar na água. Calma, caralho. Me afavore, senão eu vou cair no meio da pedra, porra. Não pula aqui. Mas eu vou cair no meio da pedra. Ah, caralho. Ai, não, não cai na água. Como assim? Fala para o Guto desligar o avião, caralho. Ai, vai cair na água, vai cair na água. Nossa, cai! Ai! Ai, morri, carai! É isso que aconteceu com a minha ponte. Era pra minha ponte de peça. Caralho! Caralho, isso é seu morro, pô! Salve Victor19, beleza, irmão? Tamo junto. Concluímos ou não? Concluímos. Agora saiu pra cidade, já era. Parabéns pra nós. Conseguimos. Consegui. Respeita aí, mano, que nós é foda, velho. Eu tô rindo. Porra, quantos dias tentando, velho. Mano, eu tô sorrindo. Verdade. O Guto tá de parabéns, hein, mano. Puta, fudeu com os caras lá, não, velho. Não comemora antes, por favor. Já era, tio. Já era, nós somos foda. Parabéns aqui, pensa aí, cara. Conseguimos concluir aí com a galera na live. A fuga da prisão. Tamo junto. É nóis. Aê, platina, moleque. DV ouro. Uhul. Chupa. E o pão? Caralho. Mano, eu tô nem aí se eu... Tinho não bronze. O que importa é que eu... É que eu consegui. Graças a Deus, mano. Eu ainda ganhei 300 mil. Eu também. O pão, o abusado que tá boladão, não. Mano, eu acho minha alma... Oi, João Vitor. Eu tenho 30, cara. Mano. E aí, Thiago Melo. Salve, garoto. Shakes Dicas. Mano, eu vou... Fuê. É nóis, irmão. Tamo junto. Consegui. Foi, não. Vamos brindar. Não consegui. O cara... Ô, não tem...